Olá, você! Bem-vindo! Vamos falar de novo do assunto que bomba neste canal, não é mesmo? Exatamente, da série Madeiras Naturais. Hoje vamos falar dela, que é considerada uma das rainhas das madeiras. É uma das de lei, das nobres madeiras. Ela... Ai, buia! Muito usada no Brasil, na década de 60, 50. Muito, né? A gente pega muito móvel pra restaurar e a maioria deles é de imbu. E por quê, Lê? Porque era abundante naquela época. Vamos lá. Como é que está por aí? É interessante, porque não sei, já fizemos tantos vídeos dessa série, a minha memória não é uma coisa muito boa. A gente já falou sobre isso, mas nós vivemos num país com uma diversidade muito grande de madeiras. Quando se tem muita diversidade, se tem pouco de cada tipo. E aí o que acontece? Por isso que a gente passa épocas aqui no Brasil que a gente fala, ai, naquela época os móveis eram todos de cerejeira. Todos de mogno. Todos de mogno. Todos de buia. Porque era uma época que aquela espécie de árvore tinha abundância. Se aí vai usando, vai acabando. Se não há um planejamento de reflorestamento. A gente acabou de falar do mogno, hoje ele está voltando porque é de reflorestamento. Exato. E aí porque ficou muito tempo proibido de comercializar por causa do risco de extinção. Então acaba acontecendo esses ciclos, né? Exato. De procura. Sempre com madeiras de mesmas características pra móvelaria. Que sejam boas, que tenham uma boa densidade, sejam boas de trabalhar, sejam gentis com as lâminas. E por aí vai. A embuia é ótima. Muita gente fala assim, aquela madeira escura. Nem sempre. Aqui tem inclusive um pedacinho que está bem mais claro. Ela tem isso, né? Ela tem muita variação de cor. E é por isso que quando a gente pega móveis pra restauro, ou você que tem móveis aí, né? Da sua avó, móveis antigos em casa. Você vai ver que muitas vezes, apesar de ser embuia, eles colocam um verniz escuro em cima. Pra dar uma tonalidade igual. Pra igualar a tonalidade. Porque a embuia, ela tem lugares mais escuros e mais claros. Mais escuros e mais claros. Tá tudo cru. Importante. Aqui tá um pouco mais escuro também pela oxidação. Exato. Porque vocês estão vendo que é um pedaço bem bruto. Que a gente ganhou, vamos falar, né? Do Estopalab. Eles deram de presente esses pedaços de embuia pra gente. Então assim, tem essa diferença de tonalidade. Porque às vezes quando vai restaurar, você passa a lixa e você fala, nossa, mas esse lado tá muito mais claro. Será que não é embuia? Será que eles colocaram algum outro enxerto, né? Pra cobrir, pra evitar falha? Enfim, na verdade pode ser que não. Pode ser que seja embuia também. E uma característica que a gente sempre fala pra ver se é embuia ou não é o cheiro. O aroma é embuia. Esse cheiro é embuia. Ele não é um cheiro... Ah, mas parece... É muito gostoso. É característica muito peculiar, né? É muito peculiar na embuia. Aromático. Aromático. Pena que aroma não passa no vídeo. Mas assim, é difícil você errar a embuia porque o cheiro é muito peculiar. Sim. Então é uma forma de identificação. Ela é uma madeira bem densa. Não é das mais. Ela é das médias pra mais. Mas você consegue ver aqui, né? É densa. Ela não trabalha tanto, a gente já percebeu. Ela não torce, não empena. A gente já pegou, assim, prateleira num livreiro uma vez de embuia que estavam empenadas. Mas assim, era um livreiro bem antigo. Era um empenamento até leve. Sim. Então assim, a gente percebe... Era um vão muito grande, né? Era um vão muito grande. Então a gente percebe que ela resiste muito bem. Ela trabalha pouco. Aqui, a gente trouxe umas peças que entalhamos e a gente fez isso com lixadeira, com lixadeira de cinta estacionária. E aí o que acontece? Quando a gente lixa, a gente percebe também essas características de densidade. Se a gente comparar, por exemplo, com uma madeira que a gente usa muito aqui na oficina, que é a teca, foi muito mais difícil lixar ali do que é quando a gente lixa a teca. A esculpir na lixa, e obviamente também na lâmina, na mão, com goiva, com formão, vai ser mais difícil na embuia do que é na teca, obviamente do que é no pinus. Mas você tem um resultado muito bacana, além do aroma. Fica uma delícia você lixar e entalhar a embuia, que você fica sentindo esse aroma muito bacana. E apesar de ter aroma e gosto, né? Porque se tem aroma, tem gosto, não passa pro alimento, né? Então uma tábua de embuia pode ser feita, né? Pode, aqui a gente fez, por exemplo, essas espátulas. Essa não tá finalizada, vamos lá, né? Antes que você pense, isso é um picolé. Uma espada, uma espátula, ela por enquanto não é nada, porque não está pronta. Agora essas aqui pequenininhas, a ideia é pra passar um patê, um antepasto. Elas funcionam super bem. A gente também percebe uma resistência muito alta, não vê muita rachadura, não. Ela tem mesmo essa característica. É uma madeira muito boa. Boa de cortar também. Boa de, eu acho que de tudo. Eu acho que se você tem, onde você mora, essa embuia, né? Se você vê nas lojas pra comprar, vale a pena, porque realmente é uma madeira muito boa. É uma madeira brasileira no sentido da tonalidade, né? Porque madeiras escuras são mais tropicais. Então não é uma madeira que veio de outro lugar. Então, não sei se é original daqui, mas é uma madeira que se deu muito bem aqui no Brasil. Então a gente indica embuia. Já usou embuia? Comenta. Manda pra gente aí o que fez, se teve alguma dificuldade. Sim. Se tem embuia na sua região ou não, porque se tiveram esses comentários, aqui é difícil, aqui é fácil, aqui tem muito, aqui não tem, aqui chama de outro jeito. Que a gente adora saber e conversar com vocês por aqui. E deixa o like. Deixa, comenta, curte, compartilha e até o próximo vídeo. E deixa, comenta, curte, compartilha e até o próximo vídeo.